Não durou nem 24 horas o acordo de não agressão, João. É, uma coisa péssima, porque sexta-feira a gente viu uma luz no fim do túnel, até com o Erdogan participando e fazendo um acordo que a Ucrânia e a Rússia podia voltar a exportar grãos. Trigo, lembra que as duas, Rússia e Ucrânia, são responsáveis por mais de 30% do trigo mundial. Então, você bloquear essa exportação significa fome. São chamados de cesta de pão da Europa. Exatamente. Então, é muito triste, é uma guerra que já está excedendo o prazo inicial que nós pensávamos, daqui a pouco a gente vai estar em um ano, dois anos e a guerra vai continuar. E esse tipo de ação controversa, onde você faz um acordo e todo mundo diz, ó, que bom, vamos andar um passo para frente, aí retorna para trás com um ataque. Muito preocupante. Putin está transformando a dependência da Europa em gás natural e a dependência alimentar no mundo, em arma? No mundo, eu não diria, no mundo todo. Em quase todo mundo. Mas eu diria que ao ponto do Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, que é o chanceler alemão, né? O primeiro-ministro chanceler alemão, Olaf Scholz, no início do mês, já falou que a Alemanha não vai ser dependente até o outono, pelo menos, de água, do gás natural. Tem aquela questão do Nord Stream, que é aquele pipeline que está saindo e passa pela Ucrânia e, desculpa, sai da Rússia, desculpa. Então, eu acho que esse é o grande ponto, principalmente da Alemanha, que é o líder nesse momento contra ali essa guerra e que não deseja mais ser dependente e deseja usar outras formas de energia. Então, pelo menos para o mundo, não, mas pelo menos para a Europa Ocidental, a Europa Central, que a gente fala ali, a Alemanha, a França, a Inglaterra. Esse é o ponto principal, não estar dependendo mais da Rússia. Então, eu digo que é esse o ponto. Quando a gente fala de energia e fala do mundo, eu falo de Alemanha e de como a Alemanha, que é o país mais poderoso da Europa hoje, se posiciona em relação a não depender mais de nenhum tipo de fonte de energia que venha da Rússia.